Olha, vamos falar do Campeonato Estadual e também Copa do Brasil. Olha, o Operário Futebol Clube apresentou seu elenco na noite de ontem, em um evento, inclusive aqui na capital, Morena. E neste encontro com jogadores, torcedores, cronistas, estava a imprensa por lá, revelando detalhes importantes da estrutura do clube, da comissão técnica, do departamento médico, os médicos fisioterapeutas que estarão fazendo seus trabalhos juntamente com a delegação do Galo. A expectativa, claro, está alta e a torcida ansiosa para testemunhar o desempenho do elenco do Galo ao longo deste campeonato agora, em 2024, e das competições a qual o Operário vai disputar. Foi lá no Barolet, grande bar, bacana, muito legal, bem ligado ao futebol. E aí, apresentação, bonito o uniforme de treino do Galo, né? Olha lá, o presidente Nelson, né, coronel Nelson, as faixas de campeão do Galo. O Operário sempre entra muito forte. é um dos grandes favoritos, se não o grande favorito, porque pelo tamanho da sua torcida, pela sua representatividade, pela sua história, sempre é o grande favorito à conquista do campeonato. E a gente percebe que a coisa está bem organizada. Muito bonito o novo uniforme do Galo, hein? Parabéns à direção do Galo e a gente deseja que, através do Donos da Bola, todas as sortes possíveis, não só para o Galo, mas todas as outras equipes que estão disputando esse campeonato, que é tão importante para o futebol somatogrossense, que é daí que realmente é a porta de entrada para revelar novos talentos, para a gente reerguer os nossos clubes através dos campeonatos, no que se refere ao Campeonato Estadual, que eu acho que é muito charmoso. Quero mandar um grande abraço a um grande parceiro, amigo, já esteve aqui conosco apresentando o programa, já foi entrevistado por mim, o grande Ricardo Paredes, obrigado, Ricardinho, pela sessão das imagens, pela disponibilidade conosco sempre aqui, a gente agradece você, você sabe que nós amamos você, meu querido, meu irmão, que Deus te abençoe bastante, tá? Quero agradecer o Indrigo também, lá da assessoria de comunicação, do operário, ao presidente Nelson também, que nos mandou as imagens também, a gente fez esse conglomerado, esse pool de imagens, para trazer as mensagens e as notícias para você, tá bom?